Fim de ano chegando, hora de fazer balanço. Júlio, boa noite. O balanço de hoje é com o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. É isso, Grilo, boa noite. Numa entrevista exclusiva ao Carlos Monforte, Patriota falou da participação do Brasil no cenário internacional, sobre a crise mundial e sobre a bandeira do governo do PT, que é uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU para o Brasil. Ministro, o senhor fez 65 viagens este ano. Dá para sentir como está o Brasil no mundo? O Brasil, ao mesmo tempo que aprofunda o seu engajamento aqui na região, com a integração sul-americana, ocupa cada vez mais espaço no mundo. Há pouco tempo, completamos o estabelecimento de relações diplomáticas com 194 países membros da ONU. Agora, com o Sudão do Sul, que é o novo membro, já temos relações. E não é pelo simples prazer de estabelecer relações diplomáticas. Há muita demanda pelo Brasil, há muito interesse. O fato mais importante deste ano para o senhor, qual foi no plano internacional com relação ao Brasil? Eu diria que o Brasil continua ocupando espaço no plano internacional. E isso a partir de uma dupla ação. Tanto de aprofundamento da integração regional, aí temos diferentes blocos, né? O Mercosul, a Unasul, cujo tratado constitutivo entrou em vigor este ano. Agora, também, um novo mecanismo, que é a CELAC, que foi inaugurada em Caracas, aí reúne toda a América Latina e Caribe. A visita à China da presidenta foi muito importante. Ela se encontrou com os demais BRICS na ilha de Hainan, nessa ocasião, e voltou a encontrar-se em Caracas, à margem do G20. Ao mesmo tempo em que também desenvolvemos e abrimos novas frentes de atuação em regiões como África, Oriente Médio, a própria Ásia. A África, que o ano que vem, o Economist, que diz, deve ser a segunda região com mais elevadas taxas de crescimento. O ponto principal, mais marcante deste ano, a presença do Brasil na ONU, com a presidente abrindo a Assembleia Geral? Sem dúvida, foi um momento histórico de grande repercussão. O discurso de abertura, pela primeira vez na história, feito por uma dirigente mulher. Além disso, um discurso que tocou numa análise muito profunda da crise econômica internacional, reafirmou algumas prioridades brasileiras, inclusive em relação à América do Sul, apoiou a criação do Estado palestino. No discurso da ONU, a presidente falou, critico, deu uma espécie de puxão de orelha nos países desenvolvidos por toda essa balbúrdia que eles estão causando no mundo e colocou os emergentes e o Brasil para darem opinião e darem contribuição para que a crise se resolva. Numa situação como essa, é muito importante que haja coordenação, que haja diálogo. O G20 tem se prestado a esse papel. O G20 de Cannes foi um momento importante, embora um pouco eclipsado pela crise grega, econômica e política, aliás. E o que os BRICS se dispõem a fazer, aliás, o Brasil convocou uma reunião de chefes de Estado dos BRICS, que atenderam prontamente ao chamado, e a presidenta Dilma foi quem coordenou a reunião, é trabalhar por intermédio do FMI, eventualmente colocando recursos adicionais, mas também exigindo rigor na consolidação fiscal e uma busca de fórmulas que levem também ao crescimento econômico. Nesse mesmo discurso da ONU, a presidente falou que é necessária a mudança e o aumento de membros do Conselho de Segurança. O que o Brasil acha disso? Muito se fala sobre o surgimento dos BRICS, novos polos de uma realidade multipolar. Por coincidência, este ano no Conselho de Segurança, os BRICS estiveram presentes. mas em função de uma coincidência, porque estavam lá como membros não permanentes. O ano que vem o Brasil vai sair de novo, dali a pouco sairão Índia e África do Sul. É muito importante que esses atores participem a título permanente para que as decisões do Conselho possam ser implementadas da melhor maneira possível. Senão, a credibilidade vai sendo erudida e podemos até chegar a um fenômeno que eu chamaria de falência do sistema, que seria muito contraproducente e contrário aos objetivos coletivos dos membros das Nações Unidas. Questionou-se que o Brasil chegou um pouquinho tarde na hora de reconhecer a Líbia, teve um problema aí, demorou muito. É correto isso? Eu não concordo com essa avaliação. Na América Latina inteira, o reconhecimento do novo governo líbio se deu no mesmo momento, que foi a partir do instante em que o Comitê de Credenciais da Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu o novo governo líbio. Pode parecer um pouco uma tecnicalidade da diplomacia, mas desde o início eu declarei que esse seria o momento apropriado do reconhecimento, porque anteriormente havia uma situação de conflagração. O Brasil não costuma reconhecer governos, reconhece estados, e essa manifestação foi adequada, foi em consonância com a nossa tradição e, como eu dizia, foi a atitude de toda a nossa região.